E na Conferência Nacional de Juventude também foi anunciado que agora o Disque 100 passa a receber denúncias de racismo. A partir de hoje o canal vai atender casos de violações contra a população negra. Os atendentes recebem também denúncias de violência contra comunidades quilombolas, ciganas, de terreiros e religiões de matriz africana. O serviço telefônico é gratuito e funciona 24 horas por dia nos 7 dias da semana. Lançado em 2003, o Disque 100 atende ainda denúncias de homofobia e de violência contra crianças, adolescentes, idosos, pessoas em situação de rua e portadores de deficiência.